Tentei de tudo pra se melhorar Até eu entender que não era meu lugar Toda sua dor um dia ainda vai passar Mas eu não vou tá lá quando a hora chegar Cê só pensa em quem faz mal, mal Lembra um tempo bom, né? Nem pensa no mal que faz Que bom que eu não voltei atrás Fala agora pra não falar mal Cê só pensa em quem faz mal, mal Lembra um tempo bom, né? Nem pensa no mal que faz Que bom que eu não voltei atrás Fala agora pra não falar mal E... Sabe que eu não gosto da tua marra Onde nós embalava outra balada Hoje dá mal... Eu sei que tu não gosta da minha fala Mas olha a tua cara e lembra a barra Não vai dar não... Vou dar um tempo pra virar Quando eu olho pra trás não vejo o que eu vi É problema Surround around the world Somos a 3x Oceano azul Meu norte não é seu sul Sempre outra vibe Never cross a line again Não sei onde isso vai dar Mas não pretendo Dá atenção pro que destino vai trazer Cê só pensa em quem faz mal, mal Lembra um tempo bom, né? Nem pensa no mal que faz Que bom que eu não voltei atrás Fala agora pra não falar mais Cê só pensa em quem faz mal, mal Lembra um tempo bom, né? Nem pensa no mal que faz Que bom que eu não voltei atrás Fala agora pra não falar mais Que bom que você já ficou Avi sozial Sakura, Sakura Naser conani cura kunari moshita Bétalas caem por onde se passa Tasques façete kudasai Sakura, Sakura Naser conani cura kunari moshita Bétalas caem por onde se passa Tasques façete kudasai Queria que o tempo curasse toda ferida Queria que a vida se sinta tudo mais fácil Faço tudo que eu posso pra não deixar acostumir Seu rosa virou sem ferida Queria que o tempo curasse toda ferida Queria que a vida fosse um pouco mais fácil Faço tudo que eu posso pra não deixar acostumir Mas seu rosa virou cinza e cê perdeu o amor por mim Menina no seu rosto através das águimas Quer cê botar caro pra todo mundo E você não nascemos pra tanto lado Um no outro e por mais que Deus os goste Eu entendo agora as lágrimas em teu rosto Sakura, Sakura Naser conani cura kunari moshita Bétalas caem por onde se passa Tasques façete kudasai Sakura, Sakura Naser conani cura kunari moshita Bétalas caem por onde se passa Tasques só cê ter coração Oh, te dei tudo que cê quer Mas cê nunca tá feliz Cê sempre diz que eu sou tudo que cê sempre quis Oh, te dei tudo que cê quer Mas cê nunca tá feliz Cê sempre diz que eu sou tudo que cê sempre quis Então como é que falta Tanta coisa na tua volta Cê nunca que me adorei Não me ama como eu te amei Então como é que passa Essa dor que me assola Na escola cê falava Que a gente era pra sempre Sakura, Sakura Naser conani cura kunari moshita Bétalas caem por onde se passa Tasques façete kudasai Sakura, Sakura Naser conani cura kunari moshita Bétalas caem por onde se passa Tasques façete kudasai Alguém O Número O Número O Número O Número Anjo do passado Deixa eu enxergar de perto tudo aquilo que eu perdi Toda noite eu penso em ti Toda noite eu penso em ti Anjo do passado, deixa eu enxergar de perto tudo aquilo que eu perdi Toda noite eu penso em ti Toda noite eu penso em ti Estrela brilha e vai guiar Onde ela de vez você pode crer que eu quero estar Estrela brilha e vai guiar Onde ela de vez você pode crer que eu quero estar E o que será que a gente podia ter sido? Eu sigo perdido pensando em voltar Mas não vai dar, mas não vai dar Volta e desencontra, quem sabe só não funciona E se você me ver com outra saiba que eu não te esqueci Vai ter dia que eu lembre nesse dia Eu concentro, peço até pra Deus pra te fazer sorrir Volta e desencontra, quem sabe só não funciona E se você me ver com outra saiba que eu não te esqueci Vai ter dia que eu lembre nesse dia Eu concentro, peço até pra Deus pra te fazer sorrir Estrela brilha e vai guiar Onde ela de vez você pode crer que eu quero estar Estrela brilha e vai guiar Onde ela de vez você pode crer que eu quero estar E o que será que a gente podia ter sido? Eu sigo perdido pensando em voltar Mas não vai dar, mas não vai dar E o que será que a gente podia ter sido? Eu sigo perdido pensando em voltar Mas não vai dar, mas não vai dar Maquina do tempo, de nada adiantaria Se tudo que eu fiz contigo é tudo que eu faria Pra te ser honesto, tudo que eu queria Era ter você mais um dia Eu sigo perdido pensando em voltar E eu sei que ela sozinha não tá bem A estrela, o que que eu faço agora? Vê Que eu sei que não dá pra eu voltar também Junto com você levou a cor do meu mundinho E eu vejo tudo cinza desde que se foi Acho que entendo agora a dor de tá sozinho E eu queria voltar pra eu ser só nós dois Será que ela pensa na minha voz quando se deita? Acho que não, acho que não, acho que não Será que ela sabe o quanto dói pensar em nós? Acho que não, acho que não, acho que não Promessas vazias, mas queria só ser capaz de sorrir de novo com você Mas é um break up álbum e não vai acontecer Promessas vazias, mas queria só ser capaz de sorrir de novo com você Mas é um break up álbum e não vai acontecer Será que ela pensa na minha voz quando se deita? Acho que não, acho que não, acho que não Será que ela sabe o quanto dói pensar em nós? Acho que não, acho que não, acho que não Como eu tô recebido de novo com você Você gostou da minha voica, sei lá para te dar O sininho se ver, esqueci o curioso trabajar pessoal, acho que não Peace, gente saber pra vocês